Finalmente, eu tenho o poder dos galinhas anuladas e da flecha de estende, contando porquê minhas mãos, para da testemunha será capaz de me deter, e mesmo seu manhã não vai enxar. Senhor Kiko, pensei bem no que vou que está fazendo. Não me atrapalhe, caramelo! Estou te alertando. Você está brincando com coisas extremamente poderosas. Kiko, esqueça essa história de vingança. Não me atrapalhe, isso é bom, homem! Senhor, me perdoe. O que? O que estou fazendo aqui? Está na hora do Kiko, aprende de boas maneiras. Não, senhor. Por favor, eu ingelou. A doutora disse que eu me comportei muito bem, até ganhei um pirulito. Isso é muito legal, Napa, mas será que podemos conversar, eu sou... Claro, Dilma! Eu posso esperar. O que você queria me falar? Napa, não se esqueça que a nossa missão é nos livrar do Iberitianório. Não posso fazer isso. Aquilo nem salvou a minha vida. Não estou te entendendo. Sabe, Dilma, não quero mais ser do mal. Hoje eu aprendi que ajudar quem precisa é muito melhor que destruir inimigos. Claro que o acidente afetou a sua cabeça. Nunca estive tão lúgido. Tem uma boa notícia, Chave. O seu barriga acabou de me ligar falando que encontrou o meu união. Nossa, essa madruga finalmente é uma notícia boa. Você tem razão, Chavinho. Agora vamos para casa. Vou chamar um beijo. Ah, que roma. Não esqueça um cinto de segurança. Pronto. Pronto. Agora podemos partir. O que houve? Engarafamento. Eu quero! Eu quero! Mas não se preocupem. Eu sei exatamente o que fazer. O Juninho fala. Sabe por que não existe flor preta? Parado o nome da mãe. Se é uma droga, acho que esse não é o caminho para chegar na vila. E você, pra onde está nos levando? Responda! Caramelo. Papai, o que o senhor faz aqui? Eu não sou real. Você está preso há tanto tempo que começou a delirar. Mas estou aqui há apenas 30 minutos. Caramelo, o Kiko precisa ser para lá. O destino do universo está em suas patas. Se já agora está preso, para avisaros eu madruguei o Chaves, la terrible ameaça que está por vir. Me desculpe, papai. Eu não fui forte o suficiente. Não se culpe tanto, filho. Eu estou muito orguloso de você. Adeus. Obrigado. Papai. Esqueci que eu poderia simplesmente cavar um buraco para escapar. O seu madruga não está em casa. Mas logo quando ele voltar, vou cobrar o aluguel que ele me deve. Olá. Por gentileza, posso falar como seu madruga? Quem foi que deixou o cachorro entrar? Sai. Sai daqui. Não quero nem um cachorro fluuente na minha vila. Espero que o caramelo sirva de exemplo para todos vocês. Não vou tolerar mais nenhuma gracinha. Desculpem como dá, Sr. Kiko. Mas o que aconteceria com a gente se por acaso fizermos alguma besteira? Oh, eu com certeza gostaria de estar na pele de vocês. Com licença, mestre. Eu trouxe ao meu de seu interesse. Vermelho advogado! Vermelho advogado! O que aconteceu com a gente? O que aconteceu? O que aconteceu? Parque à graça, Ninju. Com licença, Denise. O que aconteceu com a gente? A CIDADE NO BRASIL